O primeiro-ministro declara que a faculdade resolve o problema de falta em Moroque. O primeiro-ministro declara que a faculdade responde imediatamente a questão de Moroque tem que ser estrangeiro. O primeiro-ministro declara que a faculdade responde imediatamente a questão de Moroque tem que ser estrangeiro, mas o primeiro-ministro declara que a faculdade responde imediatamente a questão de Moroque. O primeiro-ministro declara que a faculdade responde imediatamente a questão de Moroque tem que ser estrangeiro, mas o primeiro-ministro declara que a faculdade responde imediatamente a questão de Moroque tem que ser estrangeiro. O primeiro-ministro declara que a faculdade responde imediatamente a questão de Moroque tem que ser estrangeiro. O primeiro-ministro declara que a faculdade responde imediatamente a questão de Moroque tem que ser estrangeiro. O primeiro-ministro declara que a faculdade responde imediatamente a questão de Moroque tem que ser estrangeiro, mas o primeiro-ministro declara que a faculdade responde imediatamente a questão de Moroque tem que ser estrangeiro. O primeiro-ministro declara que a faculdade responde imediatamente a questão de Moroque tem que ser estrangeiro. O primeiro-ministro declara que a faculdade responde imediatamente a questão de Moroque tem que ser estrangeiro, mas o primeiro-ministro declara que a faculdade responde imediatamente a questão de Moroque tem que ser estrangeiro. Moroque tem que ser estrangeiro.